E aí pessoal, agora eu vou mostrar para vocês um pouco do dive log. Isso aqui é importante para a parte da administração da operação, né? Aqui nesse caso nós temos o mergulho do sistema, o mergulho para esse cliente, nome do cliente, nome do sistema, qual é o nome do projeto, tá vendo? Aqui, né? Questões de edição, aqui ó, pré-dive, que é o teste que fazemos antes de mergulhar e o pós-dive, os testes feitos depois de mergulhar. Aqui alguns atalhos, RV fora do deck, RV fora do TMS, recolhendo RV, TMS na profundidade e tal, RV no TMS e RV no deck. E o mais importante é o lançamento dos horários, tá vendo? E aqui os pontos notáveis da operação. Aqui ó, RV fora do deck, TMS na profundidade de 125 metros. Depois RV fora do TMS na profundidade de 125 metros. Ó, aproando, né? Para o local onde vai ser instalado o beacon, o DP, que nós colocamos, né? Um ponto específico aqui para ter a melhor localização, né? E funcionar o Dynamic Positioning, da embarcação. E aqui todas as informações da operação. Vou tentar deslocar aqui, para ver se vocês conseguem ver, tá vendo? Tudo é anotado, com horário e lançado. Então, o copiloto, geralmente esse é o serviço do copiloto, né? Enquanto o piloto está ali navegando, voando com a RV, o copiloto faz o registro. Se for uma operação onde o piloto e o copiloto estão muito ocupados ali na intervenção, né? E o copiloto está ali no manipulador e nas ferramentas, ou a terceira pessoa, ou o terceiro homem da equipe ajuda nas anotações. Isso aqui é importantíssimo, tá? Para a administração da operação, né? Para o registro, para os relatórios. Então, fica aí, né? É um exemplo de um dive log, nesse caso, não é no papel. Hoje em dia, tudo está digital, né? Antigamente, na minha época, no início, ainda era tudo anotado em um livro mesmo, em um papel, mas agora tudo digital mesmo aqui, com o teclado. A gente registra tudo. E é isso aí. Espero ter ajudado aí quem teria dúvidas sobre o que era um dive log. Está aí a explicação.